Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. Esta é a última semana para que os Estados manifestem interesse no Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares do Ministério da Educação, lançado pelo presidente Jair Bolsonaro no início deste mês. O projeto prevê uma gestão compartilhada entre civis e militares. A meta é implantar 217 escolas de educação básica por este sistema em todos os estados até 2023. Para o governo, o programa deve melhorar a qualidade do ensino com uma parceria entre pais, alunos, gestores e professores. O governo federal está revendo contratos para reduzir os gastos com a conta de luz de prédios públicos em todo o país. Em 2018, o Poder Executivo Federal gastou 1 bilhão e 800 milhões de reais só com a conta de luz dos órgãos públicos. Um gasto que deve diminuir com a revisão dos contratos de energia elétrica. Dos 150 contratos em vigor no Distrito Federal, 44 já foram analisados. E a economia foi de 6 milhões e 300 mil reais por ano, uma redução de 6% a 7% nos gastos com luz. É uma busca permanente de eficiência e otimização do gasto público, que é o nosso mandato como servidores públicos e que agora toma uma relevância dada a severidade da restrição fiscal que a gente está vivendo. Agora, o Ministério da Economia, em parceria com a Universidade de Brasília, vai reunir em uma página na internet todas as dicas de como fazer a revisão dos contratos. A ideia é que cada órgão da Administração Pública Federal, em todo o país, faça a revisão das contas. Aqui no Ministério da Economia, a determinação é que as luzes só fiquem acesas das 8 da manhã às 6 da tarde. Depois do expediente, apenas os gabinetes ficam com energia elétrica. Aqueles servidores que precisam estender a sua jornada de trabalho para além das 18 horas, estão vindo trabalhar aqui no gabinete e nós estamos compartilhando o espaço e otimizando de forma que o restante das salas são apagadas a partir das 18 horas. O programa Saúde na Hora, lançado em maio pelo governo federal, superou a meta de habilitar até mil unidades de saúde da família ainda este ano. Até agora, 1.034 unidades em 175 municípios já se comprometeram a ficar de portas abertas por mais tempo para atender a população. Atuam nestas unidades quase 4 mil equipes de saúde da família e 1.500 equipes de saúde bucal, o que representa uma cobertura de aproximadamente 13 milhões de brasileiros. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição.